Música Nesta quinta-feira o governador cumpre a agenda em Brasília. Ele deve se reunir com o ministro da Fazenda Joaquim Levy. José Ivo Sartori deve cobrar do ministro o ressarcimento pelas exportações devidas ao Estado desde janeiro deste ano. O valor soma 200 milhões de reais e é decisivo para manter em dia o pagamento do funcionalismo público. Luiz Gonzaga Veras Mota é o novo presidente do Banrisul. Ele é formado em Economia, atua há mais de 30 anos no mercado financeiro e é funcionário de carreira do banco. É o nosso entrevistado de hoje. Muito bom dia, presidente. Muito bom dia. Então, presidente, quais vão ser as prioridades para o banco agora em 2015? Olha, nós temos quatro pilares como prioridade para o banco. Isso no ponto de vista institucional. Seria um banco moderno, um banco sustentável, um banco eficiente e um banco que atua na comunidade. E, sobretudo, um banco que preste bons serviços à nossa comunidade. Serviços financeiros, serviços de prestação de serviço presencial nas agências, serviços virtuais e prestação de serviços de construção financeira. Ser um banco completo, um banco que presta o serviço no crédito, presta o serviço dando orientação para os nossos clientes de como utilizar bem o crédito, o serviço de orientação de aplicação financeira, o serviço em todos os segmentos de varejo que o banco atua. Essa é a nossa grande missão. Perfeito. Qual foi o orçamento de 2014 e qual deve ser a meta para esse ano? Bom, o orçamento, poderíamos, digamos, são vários ângulos se olhar o orçamento. O banco teve como resultado cerca de 673 milhões de resultados em 2014. teve empréstimos como um todo da sua carteira de crédito, mais de 50 bilhões de reais, que significa que realocou os clientes, o cliente tomou o empréstimo, passa 30 dias, paga, toma de novo. Então, nesse giro financeiro, o banco colocou para a economia gaúcha mais de 50 bilhões de reais no ano de 2014. Em 2015, a previsão qual é? A nossa previsão de 2015, talvez, é um pouco maior que isso, pode chegar, acho que, uns 10% além desse número. Cerca de uns 60 bilhões de reais dos realocações de empréstimos. A carteira do banco como um todo é 30 bilhões de reais, mas ela dá dois giros por ano. Então, isso significa que nós vamos retroalimentar o sistema da economia com o banco como indutor de desenvolvimento do Estado, o banco de fomento, cerca de 60 bilhões de reais. Essas são as nossas estimativas preliminares. Ainda estamos apurando esses números. Agora, presidente, qual é o número de correntistas do banco? E qual tem sido o comportamento do correntista num momento de economia extremamente delicado? Bom, nós temos hoje 4 milhões de correntistas. O comportamento do nosso correntista é, em primeiro lugar, consumir menos empréstimo, tomar menos empréstimo. E também, por outro lado, poupar mais. Então, esse é o comportamento no momento que a economia está um pouco estagnada. Então, o consumidor, olha assim, eu vou comprar um automóvel agora? Não, eu vou deixar para mais uns dias. Então, eu vou fazer uma pequena poupança para juntar um dinheiro, para me dar uma entrada maior no carro, para financiar menos, porque os juros estão mais altos. Então, esse é o comportamento das pessoas e da família que a gente vem observando. Agora, também, neste momento de crise, qual deve ser a conduta do banco na hora de fazer empréstimos, empréstimos pessoais, empréstimos para a aquisição da casa própria e também direcionados para o agronegócio? Bom, aí são várias segmentações, digamos. Digamos que seja o crédito ao consumidor, é aquilo que eu respondi anteriormente. Os bancos, como um todo, não são banho em sul, em função das taxas de juros terem aumentado, evidentemente que o banco é um intermediário. Ele toma um dinheiro a um preço mais alto, porque sobe o juro para a captação. Quem aplicou o dinheiro tem uma remuneração maior, em função da inflação também está maior. Talvez, às vezes, as pessoas até se iludem. Então, tendo um ganho real menor, mas o juro está mais alto para quem está aplicando no banco, colocando seus recursos. De outro lado, o banco tem que emprestar o dinheiro. É aí que os bancos entram com... O banco só gira com o spread, que se chama o spread, que é a diferença entre o custo de captação que ele teve e a taxa que ele aplicou. Como subiu o custo de captação, acaba subindo para o consumidor também o preço do juro, pagando uma taxa de juro mais alta. E aí, obviamente, que o todo mercado, como um todo, na linha do consumidor, fica mais, digamos, com a situação, com a avaliação melhor do crédito. O mercado fica mais calmo, o mercado olha duas vezes antes de emprestar, os bancos olham mais, são mais contenciosos, digamos, no crédito. E esse é um lado do consumidor, do crédito consumidor. No lado do crédito agronegócio, esse tem um direcionamento específico, é dos depósitos à vista, que sai a fonte do dinheiro. É um dinheiro que tem uma taxa de juro tabelada pelo governo federal. E esse todo recurso que nós tiver disponível, nós vamos colocar para os nossos clientes do agronegócio. Isso nós temos, estamos fortemente, como sempre, parceiro do nosso produtor. Tanto o microprodutor rural, o médio, o grande, todos os segmentos. O banco é um banco livre de mercado e tem que emprestar o dinheiro para o nosso produtor para deixar a nossa, digamos, a nossa economia sempre oxigenada através do que a gente puder colocar de recurso para o nosso agricultor. Quanto está destinado para a área da agricultura? Esse ano nós teremos aproximadamente um bilhão de reais destinado para a agricultura. E isso é equipamentos, produção? Esse é basicamente no custeio agrícola. E equipamento, produção, aí é investimento, a gente usa linhas de repasse do BNDES, que somos fortes nesse segmento, e também parte dos recursos que são direcionados obrigatoriamente. Uma parte, mas eu estou falando que esse um bilhão de reais seria só para o custeio agrícola. Perfeito. Agora, o que o banco pretende, que estratégia ele pretende adotar para tentar conquistar o público do banco vizinho? É o bom atendimento, o relacionamento próximo, digamos, o banco estar junto com a comunidade, estar presente com a comunidade, o dia a dia dos nossos funcionários, que são conhecidos dos nossos clientes, nas cidades do interior, quer dizer, existe uma simbiose muito forte entre a relação Banrisul e a comunidade. Presidente, é claro que hoje, na verdade, é o seu terceiro dia útil de trabalho, mas é muito cedo lhe perguntar se vai haver alguma mudança no banco ou a conduta vai seguir aí de acordo com o que dita as regras da economia brasileira? Sim, o banco é, por natureza, ainda mais um banco como o nosso, Banrisul, um banco público, um banco da comunidade, nós somos conservador e como banco, todo banco tem que ser conservador. Nós vamos dar continuidade às várias gestões de administração que o banco vem tendo e sempre objetivando um melhor resultado, um crescimento e prestar um bom serviço à nossa comunidade. Perfeito. Muito obrigado, então, presidente do Banrisul, novo presidente, Luiz Gonzaga Veras Mota. Sucesso aí nessa empreitada. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Bom dia a todos. Perfeito. E nós voltamos agora com o Zamasque.